A Prefeitura de Patinga e instituições parceiras anunciam mutirão de doação de sangue. Olha só, os interessados em se tornar doador devem se cadastrar previamente, né? Pra falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar de volta aqui a Gisele Ferreira. A notícia é solidariedade, né Gisele? É Nico, a gente fala muito sobre notícia ruim aqui, infelizmente, né? Mas também a gente tem que trazer as notícias boas. Então, no dia 27 de agosto, acontece o mutirão de doação de sangue aqui em Ipatinga. A ação, ela acontece de 9 da manhã às 4 da tarde, na rua João Patrício de Araújo, 179, em uma faculdade aqui de Ipatinga. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3828-5637, que é o número do WhatsApp. Para que a pessoa seja doadora, é necessário estar em boas condições de saúde, ter idade entre 18 e 69 anos de idade, peso mínimo de 51 quilos, e não ter consumido alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação de sangue. Os jovens de 16 e 17 anos também estão autorizados a doar, desde que estejam acompanhados dos pais ou responsável. As pessoas, a partir de 60 anos, só poderão doar sangue se já tiverem feito um procedimento anteriormente. Então, lembrando, Nico, olha só, essa ação, esse mutirão de doação de sangue acontece no dia 27 de agosto. E eu vou repetir o telefone para as pessoas interessadas, né, se cadastrar. É o 3828-5637. Nico, volto com você. Tá, dado o recado, Gisele, é solidariedade, né? Vamos falar de notícia boa também aqui no BG. Seja sempre bem-vindo com notícia boa, viu, Gisele? Daqui a pouquinho ela tá de volta aqui no BG.